A manhã desta quarta-feira começou com uma notícia que pegou muitos de surpresa. Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, foi detida como parte de uma grande operação da Polícia Civil. A ação, que envolveu mais de 170 policiais, investiga atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e está em andamento desde abril de 2023. A notícia rapidamente tomou conta das redes sociais, onde muitos se perguntam. Quais são os próximos passos dessa investigação? O que se sabe até agora? A operação, denominada Integration, também resultou na detenção da mãe de Deolane, Solange Bezerra. Fotos da influenciadora na delegacia começaram a circular, gerando ainda mais curiosidade e debates online. No entanto, o caso ainda está sendo investigado e nenhum veredito foi dado. Quais são as próximas revelações desse caso de grande impacto? Continue acompanhando, pois os detalhes ainda estão sendo desvendados e podem trazer muitas novidades. A prisão de Deolane Bezerra ocorreu na zona sul do Recife, durante uma operação coordenada pelo DEPATRI, Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil de Pernambuco. A operação é parte de uma investigação maior que começou em abril de 2023, focando em suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro. Até o momento, foram cumpridos 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em diversas localidades. No entanto, é importante destacar que a investigação ainda está em andamento, e o caso segue sem definições sobre culpabilidade. Além de Deolane, sua mãe, Solange Bezerra, também foi detida durante a operação. Durante a ação, a polícia apreendeu veículos de luxo, propriedades, embarcações e aeronaves. Mais de 2,1 bilhões de reais foram bloqueados pelas autoridades, evidenciando a magnitude da operação. No entanto, até que as investigações sejam concluídas, não se pode afirmar qualquer resultado ou culpa em relação aos envolvidos. As redes sociais rapidamente reagiram à notícia. Seguidores de Deolane expressaram apoio e surpresa com os desdobramentos do caso. A irmã de Deolane, Daniele Bezerra, usou suas redes para confirmar a detenção da advogada e de sua mãe, além de informar que a polícia também apreendeu objetos de valor na casa de outro membro da família. Contudo, assim como qualquer outro caso em andamento, as investigações precisam seguir seu curso para que todos os detalhes sejam devidamente apurados. O impacto da detenção de Deolane Bezerra é significativo. dado seu status como figura pública e influenciadora digital. Enquanto a justiça analisa as evidências e continua o processo de investigação, não há conclusões definitivas sobre a natureza das atividades suspeitas. O público segue acompanhando com grande interesse, mas até o momento, o que se sabe são apenas os fatos divulgados pelas autoridades, sem que qualquer julgamento final tenha sido feito. No desenrolar do caso, o foco permanece nas investigações conduzidas pela polícia civil. Deolane Bezerra e sua mãe aguardam os próximos passos do processo legal. Enquanto isso, a apreensão de bens e o bloqueio de bilhões de reais continuam sendo manchetes. Cabe agora às autoridades concluírem o caso. E só então saberemos o desfecho dessa história. Até lá, o público continua atento a cada novo detalhe que emerge. As detenções de Deolane Bezerra e sua mãe marcaram o início de uma fase intensa de investigações que ainda está em curso. O Brasil todo acompanha com atenção, mas é importante lembrar que este caso está longe de ser concluído. As autoridades continuam analisando as provas e não há qualquer definição sobre culpabilidade até o momento. Fique atento às atualizações, pois novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. E você, o que acha dos rumos que essa história pode tomar? Deixe seus comentários e compartilhe este vídeo para manter todos informados.